E aí, já descobriu o que é fungibilidade? Fugibilidade? Não, não sei. Fugibilidade? Como é que é? Fugibilidade? Não sei. Alguma coisa a ver com fugir? Ah, já tem agora alguma coisa com fugir, né? Não, eu não sei totalmente, não. Você me pegou assim, tão de repente que eu no momento não me acordo nada. Eu tava até dormindo agora, vim lá do Goiás agora. Tô fora do sistema no momento. Quem explica pra gente é ele, o professor Toguinha. Professor Toguinha, é fugir com habilidade? No conceito jurídico, fungibilidade significa substituição de uma coisa por outra. É uma característica específica de bens móveis, que podem ser trocados por outros da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Um dos melhores exemplos é o dinheiro, porque quando se empresta uma quantia para alguém, não se exige de volta aquelas mesmas notas, mas sim um valor igual ou maior do que foi emprestado.